E aí, voltamos com mais Total War Pharaoh, para ó, cara, eu não consigo lutar contra esse exército aqui, esse exército aqui do inimigo é inteiro dourado, olha isso, como é que luta contra uma merda dessa né, bom, vamos recuar, vamos voltar pra cidade aqui que é a melhor coisa que a gente pode fazer, eu acho que tem como vir pra cá, vamos vir mais pra cá, se esse cara iniciar combate a gente morre, provavelmente, mas vale a pena correr o risco pra conseguir chegar na cidade, vamos recrutar uns lanceiros aqui, lanceiros serão a linha de frente do nosso exército né, deixa eu ver, ações da corte, coisas pra construir aqui, Ahn, eu acho que dá pra fazer uns negócios bons aqui, vamos fazer, como esse é um settlement costeiro né, vamos fazer um posto avançado, E vamos fazer também um forte egípcio, acho que não né, vamos fazer um forte vai, o forte vai ajudar na defesa da cidade aqui, se ela sofrer alguma violência né, Ahn, o Ramsés pode até se mexer, mas do que adianta ele se mexer aqui, não tem como ficar, não tem como emboscar, é melhor ficar preso dentro da cidade, vamos lá, Ahn, eu quero assassinar alguém, de preferência esse cara aqui, ahn, vamos utilizar aqui os esquemas da corte, Ahn, vamos usar o desfalcar, a gente vai acabar com a grana do cara, e depois a gente usa assassinar nesse maluco aqui, É a única coisa que eu posso fazer por enquanto né, vamos passar, Ok, o nosso inimigo passou direto, Ahn, o cara passou direto aqui, Será que ele vai ser um problema pro Egito inteiro, ou vai ser um problema só pra mim? Ahn, vamos vir aqui, Vamos tentar emboscar ele, A tal Sert tá viva, olha isso, Ela reviveu e ela foi direto pro lado aqui, Vamos ver o que que eu posso fazer aqui, Ahn, eu definitivamente tenho que fazer um forte aqui né, Pra defender essa cidade, Ahn, essa cidade não vai aguentar incursões dos inimigos, Deixa eu ver aqui, Construir rápido é uma boa, não é? Ó, ó esse cara aqui, Esse cara é maluco, Esse cara é doido, O que que ele tá fazendo aqui? Morreu né, Me dá todo o seu, Nossa, olha isso cara, Bronze, comida, dinheiro, Tudo meu, Eu vou vir direto pra cá agora, O inimigo me parece que não veio aqui, Mas ele pode vir, Eu acho que uma emboscada, Uma emboscada próxima da cidade, É mais inteligente, Não sei, Essa mulher vai tentar atacar a cidade, Provavelmente, Mas eu acho que eu consigo me defender, Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, Vamos vir pra dentro da cidade aqui, Assentamento, Sem, Sem guarnição, É alvo fácil né, Eu vim aqui na corte, Eu quero assassinar esse cara aqui, Precisa de bônus, Pra assassinar o cara né, Se eu apertar o ajudar, Eu ganho consideração né, Aí eu posso assassinar ele mais fácil, Pronto, Perfeito, Eu tô, Nossa ali que safadeza mano, Eu tô ajudando o cara pra matar ele, Que coisa nojenta, Vamos vir aqui derrotar esses caras aqui, Com o Ramsess, Porque ele também é uma ameaça grande, Depois a gente mata a Tawcet ali na, Na, Na terra ali, Correu nojento, Correu de mim, Você tá morto agora, Aê, Nossa, Não tem nem luta, Só auto resolve isso, Vamos lá, Beleza, Eu posso pegar tudo isso aqui né, Eu vou pegar, Recuperei o movimento, Eu tô com medo de voltar pra cá, Cara, Tawcet vai atacar um desses lugares, Não vai? Vamos voltar pra cá, Pra ir no, Do harbor, E o nu, Haha, Eu acho que ela vai voltar pra um dos lugares aqui, Eu preciso ficar de olho, Ganhei um ponto aqui, Pronto, Dá upgrade aqui, Esse cara é ruim, Não é? Não, Esse exército é bom, O exército ruim, É o exército do outro cara, É o desse cara aqui, Impera a mão, Eu preciso dar upgrade, Urgente né, Vamos pegar mais lanceiros aqui, Se eu não puder fazer um exército poderoso, Eu vou fazer um exército numeroso né, Tentar fazer um exército com espadachim, Sei lá o que, Se não eu tô ferrado aqui, Deixa eu ver, Vamos recrutar dois caras, Dois recrutas caras, Não, Pera aí, Vem pra cá, Pra Iapo, Que tem umas unidades aqui pra recrutar, E o custo de recrutamento aqui é menor né, Olha só, Espadachins cananitas, Vamos recrutar, Os caras moçador, Caramba, Eu vou mandar embora esses machadeiros aqui, Vamos lá, Vai embora, Eu vou fazer um exército novo aqui, Vamos lá, Vou fazer um exército novo aqui, Com espadachins, Arqueiro, Sai fundeiro, Vai embora, Vou fazer um exército novo aqui, Com esses caras aqui, Só com a Anitta, Tchau, E isso já economiza uma grana, Tem item pra equipar aqui, Mercadoria, Vamos colocar isso aqui, Carruagem, Não tem muito o que equipar aqui não, Ladrão, Olha, Sandália, Movimento depois de orar, Guarda costas, Escudo leve, Cara, Beleza, Muito item bom, Vamos passar aqui, Não é que ela nos atacou, Será que eu consigo vencê-la? Vamos lá, Esse exército de carruagens, É simplesmente, Insanidade completa, Mas eu acho que na cidade, Ela não consegue manobrar a carruagem, E vamos lá, Eu vou tentar matar, É, A carruagem dela, Ou as unidades dela, No caminho, Cara, Como que ela vai ganhar isso aqui? Eu tô pensando, Eu vou usar esse cara aqui, Pra atirar aqui, Como que ela ganha da gente? Eu não sei se vai ser possível, Pra ela ganhar, Esses machadeiros, E copeste, São fortes pra caramba, E tudo, Mas eles vão morrer aqui dentro, Cara, No que minhas unidades chegarem aqui, Eles vão morrer, Vamos se mover um pouco aqui, Não sei se eu consigo acertar os inimigos ali, Acho que eu vou mirar nos, Nos machadeiros aqui, Pera, Recua aqui, Que você não morrer, Beleza, Aqui tá vindo os carinhas, A mira desses caras é ruim, Quando os caras tão chegando perto, Vão mirar na carruagem, Que é a melhor coisa que a gente faz, Eu acho que lanceiros seguram carruagem, Lanceiro segura carruagem, Acredito eu, Caramba, Tá morrendo tudo, Tá morrendo tudo aqui, Galera, Eu acho que a gente segurou aqui, É nosso aqui, Ó, Os caras deram a volta aqui, Beleza, Carruagem não captura, Tá, Então, Menos mal, Como carruagem não captura, Whatever, Dá a volta aí, Faz o que quiser aí, Carruagem, Vamos pegar esses caras aqui, Vamos segurar aqui, Aqui é nosso, Aqui a gente segurou aqui o charge, Ganhou, Ganhou, Eu não sei se a IA, Sabe que carruagem não captura, Tem esse ponto, Vamos segurar aqui o charge de novo, Um cara tampando a visão do outro, Caralho, Nessa merda aqui, Tem você pra cá, Tem vocês pra cá, Beleza, Eu acho que a gente segurou aqui, Esse cara aqui tava sozinho, Tá começando uma tempestade de areia, Beleza, Matamos aqui a carruagem, Isso, Isso acabou com eles, Porque, Nossa senhora aqui, Olha isso aqui, Sai do melee, Beleza, Ganhamos aqui, Ganhamos esses caras, Que mulher idiota, Esse foi o pior ataque do inimigo, Carruagem atacando assentamento, Isso é impossível de acontecer, Olha a quantidade de carruagem aqui, Uma tempestade de areia, Comendo o rabo dos caras, Oh, Eu gostei da mecânica, De tempestade de areia, Só que ela só atrapalha, A unidade de longo alcance, Toma, Ela agora vai ficar tentando fazer escaramuça, Provavelmente indo pra um lado e pro outro, Eu vou tomar tudo dela, Ah lá, Trama na corte desmascarada, Olha, Eu não vou cancelar minha trama não, Não vou cancelar minha trama não, Cara, Eu quero te matar, Pronto, Eu perdi um pouco de consideração com o vizir, Vamos fazer uma solicitação aqui, Guerreiros de elite, Pronto, É o seguinte galera, Olha esse cara aqui, Esse cara usou, Nossa, Esse cara já era mano, Ele marchou até aqui, Tadinho dele, Vitória acirrada, Por que? Hã? Sério? Eu não quero perder vida com as minhas unidades cara, Na moral, Vamos lutar, Vamos lutar pra poder, Eu quero atacar o território da Tau 7, E vamos lá, Como tá todo mundo cansado, Como tá todo mundo cansado, Eu acho que a gente consegue chegar lá e lutar, Né? Vamos ficar quietinho ali no canto, Enquanto o Ramicésio e os nossos, Nossos arqueiros, Metem tiro aqui, Nossas carruagens, Se eu puder destruir uma carruagem, Já tem uma vantagem aqui, Tadinho, Tadinho, Os outros quanto? Tem uma vantagem, Tem uma vantagem, Em um vez Rarence, Vão se atrapa! Em um comando, eu consigo matar os arqueiros deles né mas eu consigo meter flechada aqui e olha só as carruagens são realmente boas contra contra essas infantarias nojentas quando o jogo não trola a gente a gente consegue matar a chuta não é o 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 tá vindo a tempestade de areia ah não, tá vindo um mormaço beleza, recuamos estamos quase eliminando os cara não fogem mano por que que o jogo esse jogo vai ter que fazer umas mudanças mais pra frente os caras simplesmente não correm né eles lutam até morrer olha isso vamos atirar lá no meio do exército dos caras boa, agora a gente tá matando bastante carruagem aqui vamos vamos sair daqui vamos sair daqui pra não tomar o charge tamo conseguindo matar o 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 pronto vamos continuar o massacre aqui enquanto nossos arqueiros metem tiro aqui a precisão vamos atirador de elite ao invés de usar fogo rápido acho que acabou aqui né vamos charjar os arqueiros renomados agora vamos atropelar esses caras aqui atropela depois vai pro outro ae pronto acabou aqui metade da vida já era aqui a a a la carruagemzinha tentando voltar pra luta já era maluco acabou aqui pros arqueiros pronto olha olha esses caras aqui mano tem tipo pouquíssimos guerreiros aqui pronto já morreu tudo aqui a a a a a a a a as unidades deles indo atrás da carruagem é maravilhosa a 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 essa foi uma decisão bem estúpida por parte dos inimigos né vem você pra cá a a a a a a a exterminar a infantaria inimiga aqui a a a a quando eu pegar as carruagens mais poderosas aí sim eu vou estar se bem que eu acho que eu não vou estar querendo trocar carruagem de arqueiro cara elas são tão boas porque eu trocaria as carruagens de arqueiro por e por outras carruagens que não as carruagens de arqueiro sabe Elas são muito melhores, né? Pronto, matamos todo mundo aqui. GG. Ok. Bronze, ouro, tudo isso é bom, mas eu prefiro o Replenish. Vamos pegar isso aqui. 11% é muito. Com 11% de Replenish, a gente pode fazer um ataque... ...ao território da nossa inimiga aqui. Tem 31. Olha essa guarnição aqui. Poderosa a guarnição, não é? Vamos ver aqui umas unidades de Elite. Eu vou pegar mais uma unidade de Popesh. Agora eu vou ter 4 unidades de Popesh. Beleza. Dá pra fazer uma linha de frente boa. Mas ainda assim vai ser difícil. Vamos melhorar esse assentamento aqui. Eu não quero que tenha revolta aqui. aqui em Akinha, Neb, Hatch. Vamos colocar no máximo. Se não colocar Neb, Hatch no máximo, a gente vai se ferrar aqui, maluco. Tower 7. Dá pra matar ela. Tadinha, né? Tadinha, né? Eu quero tudo que você tem, querida. Nossa, tadinha dela, cara. Olha. Vamos pegar a manutenção com esse cara aqui. Olha, arco de precisão. Eu acho que isso é melhor pro Ramses, não é? Não, do Ramses é melhor. Tirem movimentos, as coisas. Livro, estoque de... Por enquanto eu não vou trocar nada com esse cara aqui. Eu vou tirar a imunidade a desgaste porque... Ah, não tem outro pra colocar. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte com esse mano aqui. Ahn, dá pra recrutar? Todos vão me lembrar. Pronto, filho da Ígipe. Vem pra civilização. Dá pra recrutar umas unidades boas aqui. Ascalão. Ascalão tem que ter comida. Alimentos. Esse cara aqui era o cara que eu ia recrutar unidades boas, né? Vamos lá. Espadachim, cananita, veterano. Talvez eu crie guerra aqui pra cima com esse cara aqui. Talvez eu invada o território inimigo aqui desse lado aqui. Acho que tá na hora já, né? Já passou da hora de invadir esse território aqui. E aí eu vou pegar uma carruagem... Eu vou pegar umas carruagens aqui embaixo e vou invadir esse cara aqui. Esse cara aqui vem pra cá. Porque o exército dele é capaz de lutar contra o inimigo que vai vir. Um desse cara aqui não é. Agora sim, agora ele é. É o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar vários lanceiros do Baixo Egito. Vou mandar embora esses caras aqui de clava. Vamos recrutar dois Shirdanas. Pra eles poderem ajudar na defesa. Vamos recrutar... Espadachim, Medjay. Vamos fazer um exército barato aqui, né? Não tem como fazer um exército caro aqui, não. Vamos lá, meu burrinho chegou aqui com a expedição dele. Olha o tanto de bronze que a gente vende aqui. Armas de bronze e puxitas. Dano corpo a corpo, isso é bom. Arco, puxita, isso é bom. Alcance de projétil. Isso é bom pro Ramesses, não é? Vou pegar. Vou pegar arma corpo a corpo também. Marfim de presa de elefante. Não quero isso, não. Vamos vender fruta. Minerador, puxita. Caramba. Joias de kerma. Cara, tudo isso é bom. Vamos pegar isso aqui. Toras. Não, isso aqui é ruim. Essas toras aqui são boas, não são? Vamos pegar pra trocar. Fazendeiro egípcio. Eu acho que eu vou ficar com esse fazendeiro pra mim. pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Concluir negócio. Agora é o seguinte Deixa eu ver Vamos voltar pro Alto Egito E a gente vai embora depois Vamos lá Foi uma boa expedição essa daqui Essa deu grana Eu acho que eu tô muito forte já pra defender Essa região aqui E ainda fazer guerra contra a faraó Deixa eu ver aqui O poder da coroa ainda é dela Ela ainda tem mais legitimidade que eu Ela tem seis vassalos Olha isso cara, complicado Tem como fazer paz com outros personagens? Deixa eu ver aqui Esse maluco aqui, esse cara aqui Debaixo do Egito Eu tô em guerra com tanta gente Vamos lá Buscar acordo Bronze, dinheiro e comida Vamos lá Vamos tentar fazer paz com outros agora Porra, Setena Cat tá em guerra comigo? Setena Cat era meu amigo Por que Setena Cat me odeia? Ela colocou o Egito inteiro contra mim, né? Desgraçada Vamos vir aqui Vamos colocar um espião na facção dela Pronto Agora eu tenho visão dos assentamentos aqui Tudo vazio Tudo sem ninguém Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu consigo já atacar a cidade aqui Caramba, olha isso aqui Vamos subir aqui, né? Deixa eu ver As pirâmides eu não vou destruir Eu com certeza vou destruir a guarnição e as paradas Mas Pirâmide eu não vou A pirâmide eu não vou destruir não, cara Deixa eu ver Agora tem novos objetivos de vitória Olha isso Cara, a minha vitória tá Literalmente Ela não é nada Eu não completei absolutamente nada Só o norte do Sinai Centro de culto Como Ascalão E lugares lá de cima, sabe? Minha vitória tá medíocre Na história Vamos lá Pegar isso aqui Eu tava fazendo um exército novo, não tava? Deixa eu ver Acho que eu vou recrutar só lanceiro agora Depois só arqueiro Pra gente conseguir tomar as cidades Cadê os inimigos aqui que não chegam aqui, hein? Era pra tá cheio de inimigo aqui nessa região aqui Deixa eu ver quanto tempo vai durar a manutenção Vou morar pra lá Pegar o bônus de emboscada aqui Eu vou ter que juntar um exército no outro agora Eu não tenho mais escolha com o Ramses Ou é juntar um exército no outro Ou a gente vai sofrer muitas baixas Na hora de explorar aqui As possibilidades de invasão de território, né? Então vim pra cá direto Eu tava recrutando o que com você, meu nobre? Eu acho que eu tava recrutando Chovetã, correteiro, não sei o que Eu tava recrutando espadachim medjai, né? Join me, warriors Vamos lá Eu vou recrutar mais espadachim medjai agora Acho que tá bom Depois eu vou compensar com duas carruagens E o exército vai ficar, ó Topzera Vamos lá Ação da corte Assassinato de esfalcar São duas coisas que eu quero muito Não tem muito o que fazer aqui Vamos lá Esse é o respeito que eu deserve No próximo turno eu vou ter como fazer 100% do desfalcar Mas por enquanto não dá pra fazer nada, não Será que eu consigo invadir esse lugar, cara? Ou vai ser um desastre completo? Eu vou ser humilhado Shensu Ho É agora, né? Ah lá Fracassei na... Droga Fracassei Mas eu assassinei o cara Eu consigo reivindicar essa posição pra mim? E... Eu ocupo? Pera, mas eu já sou tesoureiro Eu consigo ocupar duas? Cara Vou tentar Vamos ver Ah, eu só mudei de posição Beleza Eu só mudei de posição Tá bom Não tem problema, não Ahn... Vamos pegar aqui Vice-Rei de Kush Eu quero ser seu amiguinho A chantagem... Ah, o alvo da trama foi removido antes Não, isso aqui foi antes Ahn... Por que que isso aqui falhou? Por que que isso aqui falhou? Você tava com 80 e pouco por cento, né? Ahn... Eu posso sabotar aqui Mas acho que é melhor vir aqui É melhor vir aqui primeiro A guarnição deles não é poderosa o suficiente É foda que eles querem que a gente espere, né? Olha Os caras desenvolveram esse jogo De um jeito que eles querem que a gente espere pelo cerco Só que... Não faz sentido esperar pelo cerco Por tanto tempo assim O ideal é você atacar, né? Ahn... Vamos lá Ahn... Área de festival do verão Isso aqui é útil Eu tenho que dar upgrade nessa cidade aqui, cara Senão ela não vai desenvolver Vamos vir aqui Eu não sei se a gente fica um turno aqui Ou se a gente vem direto pra cá Eu acho que eu vou tentar vir direto Vamos vir aqui Beleza, conseguimos sair Vamos tentar vir pra cá Se atacarem a gente aqui Tem dois exércitos aqui É menos um problema, né? Grandes jardins Tem inimigo aqui dentro também Ó Se eu quiser atacar no próximo turno Vai ser vitória garantida Agora vão andar junto, né? Ram e César e esse cara aqui vão andar juntos Que é a melhor coisa que a gente faz Esse maluco aqui tá preparando um ataque Eu acho que ele consegue atacar a gente aqui Tem que ficar de olho Vamos ver o que a gente faz aqui Cadê os inimigos aqui? Cadê o povo do mar? Se não ataca Vamos pegar manutenção aqui Não tem manutenção aqui não? Não tem manutenção aqui não? Eu não acredito nisso Onde é que tem manutenção? É aqui Ah, vamos vir aqui Vamos vir direto aqui Pegar manutenção Pra gente não morrer aqui Carruagem eu não sei se é uma boa ideia Ah, 74, 77 unidades Por que eu não tenho 77 já? Acho que é porque eu mandei embora algumas unidades, né? Ahn Como eu tinha mandado elas embora Não ficou Aham Não tem mais o que fazer Vamos só passar o turno Recrutar a unidade aqui só vai ter merda, né? Até que carruagem é boa, mas... É, não vale a pena não Eu tô quase acabando com o meu bronze, cara Se eu não fizer nenhum ataque no território inimigo Vamos mandar embora esses lanceiros aqui Eles não custam bronze, eles custam comida, né? É, mas aí é foda Deixa eu ver o que que eu penso Caraca, mano Pensar é difícil demais esse jogo aqui Vamos pegar manutenção com esse cara aqui também É, o problema é a manutenção das coisas, né? Deixa eu ver Ah, diminuiu pra 4.200 O bronze diminuiu um pouquinho também Não é muito Mas diminuiu Aham Os caras estão chegando aqui As invasões Eles preferem saquear povoados menores Aí é foda, né? Apenas as portas Aham, vamos lá Vamos passar aqui com o Ramsés E rezar pra tomar essa scade aqui Olha só Tem uns caras Isso é interessante Os caras estão atacando o inimigo aqui E eles vieram defender Aham, vamos quebrar tudo aqui Maluco? Cara, esses caras adoram arrancar cabeça, né? Impressionante, cara Vamos lá Aham, tem pouco bronze aqui Vamos matar todos eles pra ganhar bônus de honra Aham, vamos devastar É o seguinte Legitimidade eu vou deixar Aqui Vamos ver isso aqui Tem guerreiros aqui, ó Aham Dá pra segurar aqui Enquanto a gente faz um cerco na cidade, não dá? Caramba, dá Deixa eu ver 21 Mais o exército que tá aqui dentro Eu acho que eu consigo fazer uma emboscada aqui Deixa eu ver 45 70 Vamos tentar fazer uma emboscada aqui Eu acho que esse cara vai tentar me atacar pelas costas E o Ramesses vai simplesmente emboscar ele aqui Aham, deixa eu ver A honra tá A ordem pública tá um problema aqui Vamos pegar aqui Cadê os inimigos? The sea people, they're coming Aham For the gods Manutenção Manutenção Nossa manutenção em bronze tá preocupante, né? Deixa eu ver aqui Aham, unidades com machado, clavas? Não Aham, unidades com copeste, espada, sim Lança, sim Aham, unidades com machado? Talvez Pronto Aplica isso Agora custa menos Aham, vou tentar Aham, vou tentar Prejudicar esse cara aqui Aham, desacreditar Deixa eu ver Vamos chantagear o vizir, né? Satisfação Mão de obra Aqui tá muito bom, cara Aham, vamos ver se a gente dá uns upgrades aqui na questão da comida Aham, ouro ou guarnição? Eu vou dar upgrade na guarnição Tá tão isolada essa região que a guarnição é mais importante Não vou nem atacar Deixa eu ver como é que estão os caras aqui Tem um exército aqui Grandinho Tem esse aqui Também com 13 Os caras são com raiva da gente, né? Eu acho que a gente consegue matar esses caras aqui Vamos pegar o bônus aqui com ra Pronto Como eu misturei minhas unidades, eu acho que a gente tem condições de matar esses caras Ah, eles já estão invadindo, né? Então eles com certeza vão vir pra cá Deixa eu ver Um negócio aqui no Ramses Se o item dele é bom Eu vou pegar o arco de precisão Eu não quero o Ramses atirando em movimento, não Sendo muito sincero Acho que é melhor ele atirar parado Vamos passar Vamos destruir isso aqui Será que tem como fazer paz com alguém? Esses malucos aqui Ele quer comida? Perfeito Vamos começar a fazer paz com os nossos inimigos Pra ter menos gente pra enfrentar Vamos lá Oh, 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 oh Emboscada, galera Acabou pro inimigo aqui Eu sabia que ele ia sair da cidade Era óbvio Era óbvio que ele ia sair da cidade Me dá tudo isso aqui Ok Civilização em perigo Intriga na corte Caguei, mano Esse cara aqui vai atacar minha cidade Esse cara tá vindo pra cá pro lado Enquanto aquele outro cara ali vai tentar Atacar Atacar minha cidade E se eu matar ele antes? Vamos ver se a gente consegue matar ele antes Acho que dá, hein Vamos lá Eu acho que eu tenho dano bom Não, você tá de brincadeira comigo, né Cara Você tá assim, é É Assim em jogo, né Pelo amor de Deus, né Cara Por que, tá ligado? As unidades do cara são ultra poderosas, cara Não é normal, não Não é normal, não Vamos lá Destrói tudo aqui Mata todo mundo Eu vou pegar o replenish Sem isso a gente vai só apanhar Caraca Caramba Olha isso aqui Olha o tanto de recurso que a gente ganha por pilhar isso aqui Cara Não vou, eu não vou pilhar isso aqui Isso aqui dá legitimidade mais 16 e uma guarnição forte pra caramba Eu vou tomar aquela cidade ali devagar Vamos vir aqui Ramesses o Po? Não Eu não vou pilhar Eu vou deixar aquilo que dá legitimidade Acho que é por isso que a Talcet tem tanta legitimidade, né Ela tem essas estruturas que dão legitimidade pra caramba Aí ela acaba tendo muita legitimidade, né Vamos fazer o seguinte, vamos Saquear Não, não dá pra saquear Tá, só pra ficar defendendo aqui Vamos fazer um negócio aqui, bom 17 Deixa eu ver Dá pra trocar umas tropas aqui, não dá? Deixa eu ver aqui Porrete Sai o maluco do porrete E eu acho que eu vou colocar mais um lanceiro aqui Pronto, lanceiro vai ajudar Lanceiros ajudam muito mais do que esses caras com porrete Vamos lá Por que que o jogo não conta as unidades que eu tenho, hein? Satisfação Não quero revoltas aqui Vamos lá, burrinho Burrinho chegou Vende o bloco Eu vou pegar o ouro A estátua é boa também Acho que não tem muita coisa aqui Deixa eu ver Bronze Não tem muita coisa boa aqui, cara Madeira e alimento Tempo de resistência a cercos Isso prejudica o inimigo, né? Deixa eu ver Artesão egípcio Perfeito Vamos pegar uma corda Vamos lá E vamos voltar para o Sinai Olha A gente pegou bastante coisa, hein? Esse exército aqui é grande? 13 Vamos fazer o seguinte Ascalão é uma cidade poderosa Eles vão provavelmente atacar Iapo Que é uma cidade menorzinha Vamos recrutar mais gente Mais lanceiro E a gente quebra esses caras no pau depois Construção disponível Vai continuar disponível Porque eu não vou fazer nada por enquanto Eu vou guardar essa mão de obra Para fazer isso aqui, ó Ah, não, peraí Vala de irrigação primeiro Depois a outra Conexões Assassinar Vamos pegar isso aqui Vamos tirar O 7 não é meu inimigo O Buto também não Esse cara também não O daqui é Eu preciso ter Eu preciso desacreditar ele Hum, deixa eu ver Vou revelar uma trama minha Para Pronto Revelei uma trama minha Contra o cara Dali de baixo Vai ajudar um pouquinho Eu acho Aqui por algum motivo Tem como defender Mas o cara é muito poderoso Cara, olha isso Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou sair daqui Eu vou vir pra cá Pra essa região aqui Pra ele não me atacar Eu tenho uma teoria De que ele vai me atacar E eu vou ficar preso Então vamos vir direto pra cá Aqui tem um cara Vindo me atacar Olha isso Com sorte ele morre Ele morre antes No deserto, né Eu acho que ele morre antes Vamos recrutar um general aqui É a única coisa que dá pra fazer aqui Ó a carruagem nível alto Hum, vamos lá Minícia Rabiru É a única coisa que dá pra fazer Se precisar recrutar mais Eu recrute Vamos lá Passar o turno E tomar a capital aqui Essa é a capital, não é? Da Tauro 7 Deixa eu ver Tauzrecht Tauzrecht Qual que é a capital dela? Não tem como ver Ela quer Olha, ela aceita acordo de paz Se a gente fizer Eu vou acabar com ela Vamos lá Ambição alcançada Conseguimos Ponto de vitória Ouro É agora, né? A cidade é nossa Acabou É isso Incontestável Cara Tendo dois exércitos A situação muda Muda muito Muda demais A situação Eu vou só ocupar Não vou destruir Nem nada Beleza A terra sagrada Egípcia Eu tô com comida Infinita Eu não destruí Essa parada aqui Que vai me dar Legitimidade pra caramba Vamos fazer um forte Ou vamos fazer um Posto de vigia Vamos fazer um refúgio De guerreiro Eu ganho mais reposição aqui Olha isso, cara As pirâmides Estão bufando a gente Obelisco O conflito O conflito é inevitável Sempre Deixa eu ver aqui Agora eu posso começar a atacar a região dela aqui todinha, cara Nossa, eu vou acabar com ela, cara Eu vou dizer que foi difícil chegar aqui, hein Mas a gente chegou Espada comum Bota pra correr Destiny Bound Olha só Tem como recrutar unidades do Baixo Egito aqui Lanceiro veterano do Baixo Egito Perfeito, cara Só não tem Shirdana, né Que era o que eu queria Pra atacar a lança nas costas do inimigo Não tem a droga do Shirdana E... Arqueiro medial de elite É, os arqueiros mediais são... São bons, mas os Shirdana são melhores Reparar a estrutura Tempo de pitar Deixa eu ver Isso aqui Produção de recurso Vou desfazer Eu quero ordem pública Aqui Beleza Templo de pitar é tudo que eu não quero Ah, o templo de pitar vai ser consertado, né Vamos ver aqui Isso aqui eu preciso fazer Academia Real de Guerra Vamos ver quanto tempo vai levar, né Bom, o inimigo chegou às nossas praias aqui Olha isso Um exército de inimigos extremamente poderosos Cara, vai ser difícil Não vai ser fácil defender esse lugar aqui Vamos fazer um negócio aqui Vamos pegar isso aqui Não vai dar pra fazer qualquer Vamos voltar pra cidade A gente vai ter que defender isso aqui Com unhas e dentes aqui Minhas forças vão crescer Vamos recrutar uns mercenários aqui É o jeito É o único jeito aqui Minha legacia vai apenas crescer Vamos recrutar uns mediais aqui de machado Eu consigo recrutar mais Vamos ver aqui Arqueiros reais Não sei se vai ser bom Recruta só infantaria E vamos ver se a gente consegue dar conta aqui De defender esse lugar aqui Uns arqueiros rabiru também Ação na corte Deixa eu ver Eu posso tentar assassinar um aleatório aqui Esse cara aqui de Nubit Vamos lá Vamos Será que tem como fazer paz com esse maluco aqui? Aí eu não sou atacado Não tem como não O cara me odeia Ah não O cara que tá me atacando é Mian, né? Deixa eu ver Ah não Esse cara que tá me atacando é o maluco de Nubit Deixa eu ver aqui Não tem nem como fazer a corda, cara Ele me odeia de verdade Guerra é contra o Tauro 7 Ele me odeia Ele me odeia de verdade mesmo O poder da coroa dela tá diminuindo Olha só Disputar a coroa Jogamos o Egito no Maguiar Civil De novo But when brothers turn against each other Virtues are abandoned And bloodshed Is inevitable Uma guerra civil começa no Egito Eu obtive a coroa do faraó Peraí Peraí Que coroa é essa? Que coroa é essa, doido? Olha isso, cara Caramba Eu removo os benefícios dos invasores Quando eles entram na minha No meu território Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio Nós estaremos devastando os nossos inimigos E lutando contra eles até a morte Provavelmente Mas eu vou fazer isso com o Ramsés Vem pra cá você Você entra aqui Você tá mais ferrado E agora Em guerra civil Eu posso acabar com o Egito E Tomar O poder da Tower 7 Fui Eu vou fazer isso com o Egito